O Alexandre Iscora A quebrou e a chave do Espírito O Alexandre Iscora O rei dos férios, bárbaros Ele é feliz, senhora O rei dos férios, bárbaros Ele é feliz, senhora O rei dos férios, bárbaros Ele é feliz, senhora O rei dos férios, bárbaros O rei dos férios, bárbaros